Eu tô com pena de quem for fazer isso aqui. Policial, por favor! Tenho que dar parte de um roubo. Sim, finalmente! Como era o ladrão. Tá, ele estava usando um monóculo. Ah, legal. O que mais? Ah, claro, ele também tinha um bigodão. Aham, um bigodão. Entendi. Mais algum detalhe específico? Ah, ele estava vestido igual um fazendeiro. O senhor não vai escrever isso, não? Ah, só estou testando uma coisa. E o que foi que ele roubou? Um beijo. Você fez isso mesmo? É assim que começa. Todo mundo rindo dos desafios.